O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo. Das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me e conceda ao Pai Santo o dom da assimilação aos que me ouvem, a fim de que possam compreender o significado de minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvi-vos falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim, ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em todo o sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzi-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o hino de Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói dispossuído pelo demônio, perdi-o e exige milagres. O maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E se na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando os a julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e bem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Quero explicar agora, que me pediram que fale sobre os acontecimentos recentes no Japão. E não só no Japão, mas no mundo. Que o meu Pai determinou, há muitos anos atrás, que sempre que eu iniciasse a minha oratória, ou começasse o entrevista, tinha a obrigação de proceder com essa dissertação que acabei de pronunciar. E nela está, como podeis ver, reiterando, quando ouvi-lhes falar de guerras, rumores de guerra, não está aí, meus filhos, tem guerras e rumores de guerra. Reino contra reino, nação contra nação, tempestades, que até o Brasil, infelizmente, está sendo assolado por tempestades, terremotos, pestilências, fomes. É apenas o princípio das dores que anunciei, pronunciando o meu retorno. Então, eu, com o meu coração sangrando, assisto a essas imagens, umas longe e outras de perto, que eu vejo cidadãos brasileiros sendo engolidos até por enchentes. pessoas que estão lá em suas casas de repente de madrugada, vem uma tempestade, uma balança e leva eles com casa e tudo. No Japão, eu vejo pela mídia agora os automóveis sendo empilhados como caixa de fósforo, sendo levados pela enxurrada, pela tsunami, etc. É muito triste ver tudo isso, é muito lamentável. Mas, por outro lado, constata-se que tudo que eu enunciei há dois mil anos está se cumprindo agora. Note bem que durante esses 40 anos de vida pública, 42 anos, eu vi muitas pessoas em muitos lugares e vi muitos intelectualóides conjeturando dizer que Cristo não existiu. Ah, isso é uma lenda. O Cristo folclórico, o Cristo histórico não existiu também. E pesquisa se vai e vem, porque como naquele tempo, ninguém ficou tocando trombeta quando eu falava ao povo. Então, mas eu queria entrar nessa coisa toda para ver se uma pergunta que eu não quero calar dentro do meu cérebro para aqueles que dizem que eu nem existia há dois mil anos, que eu nem, que o que eu falei ou que eu deixei de falar, porque é muito absurdo alguém dizer que eu não existisse lendo tudo o que está, as coisas estão se cumprindo, tudo. Então, vamos lá. Se eu não tivesse existido e se eu não tivesse... Ah, os Espíritas dizem que o Espírito evoluído não vem na Terra. Então, a dois mil anos eu não existia, porque para existir teria que ser o Espírito evoluído. Então, vejam bem, meus filhos, como é que eu sabia... Eu sei que eu não sabia, que meu pai é que sabia e revelou. E eu anunciei há dois mil anos, essas coisas que estão acontecendo agora. Simultaneamente. Tudo, calcularmente, que quando eu voltasse, ainda está lá escrito assim, então vereis o sinal do Filho do Homem. Entende? Mas também diz que seria antes rejeitado por minha geração. Então, agora, podemos ver na televisão com grande pesar, as coisas horrorosas. E isso que eu estou vendo e que vocês podem ver na mídia, não é nada. Perto do que eu vi desde criança, que eu chorei tanto, quando criança, que eu via e não podia falar com ninguém. Era horrível, quando a parede do quarto onde eu dormia, sumia, e eu via as coisas horrorosas. Isso que eu estou vendo aí, agora, repito, não é nada comparado com o que eu vi. Que era um pesadelo, que cada seis meses, um ano, nem gostava de ir dormir. Quando eu ia dormir, não sabia que hora que eu tinha dentro do meu servo a ordem, que eu não podia comentar com ninguém isto. Então, muito bem, eu queria dizer o seguinte, o que nos resta aqui, e a todos os habitantes da terra, é se voltar para o Criador. Todos. Que não quiserem ter medo das coisas que, inclusive, estão para vir. Volte-se para o Criador. Eu não estou dizendo para vir aqui onde estou, não. Eu sou apenas o servo do Senhor. Estou dizendo para voltar-se para Ele na vossa casa. E não estou mandando ninguém na missa, não na igreja. Eu estou mandando lá no quarto, fecha a porta, para ninguém importuná-lo, e lá tu te ajoelha dentro do Pai, e pede a Ele a proteção, reza o novo Pai Nosso, que eu ensinei, que é a oração mais poderosa que existe na terra. Se não sabe, ainda pode olhar na internet, está lá o novo Pai Nosso, para quem quiser aprender. E ninguém vai cobrar tributo por isto. Se quiserem se sentir situados, serenos, tranquilos, e fazer frente a esta avalanche de desgraças que ainda estão para vir. Por isso que eu disse há dois mil anos. Muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Eu hoje ainda li uma mensagem que veio lá da Angola, da África, de pessoas dizendo assim, mas por que o Cristo, por que o índio aparece em um programa de humor? Quem vai acreditar nele depois disso? Eu não quero que creiam em mim. Eu apareço em um programa de humor? Sim, em qualquer televisão onde me convidam, porque meu Pai diz que eu tenho que chamar. Na hora que eu apareço, é como se eu estivesse naquela hora, dizendo, venham meus filhos. Eu apareço. aí os filhos de Deus, que têm um coração puro, porque eu disse, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, verão meu Pai se manifestar em mim. Então, eles terão uma espécie de despertar, e ficam sabendo que eu estou aqui, estabelecem comigo, mesmo a distância, em outros continentes, uma simbiosca. Até lá no Japão, eu tenho filhos que estão pensando em mim, e que estão incluídos nas minhas orações. Tenho na Austrália, na África, em diferentes lugares, pessoas que ainda não estiveram aqui comigo, mas que eu os amo. Porque na luz do meu Pai, quando alguém conecta-se comigo, ela fica numa simbiose comigo, meu Pai. É isso que eu estou querendo ensinar. Então, quem quiser fazer frente a essas coisas horrorosas que a mídia ainda vai mostrar, porque ela está, por engano, mostrando apenas o que pode. A mídia tem muitas coisas que ela não pode mostrar. Não pode. Eu compreendo hoje em dia por que ela foi treinada para ocultar as coisas. Porque tem coisas que ela não pode mostrar mesmo. E quem trabalha na mídia sabe do que estou falando. Quem conhece as coisas como elas são e não como aparentam ser, sabem do que estou falando. Tenham todos as minhas pazes. E vamos às perguntas. A primeira pergunta é de Teike. O mundo está acabando? Está. Para aquelas centenas de pessoas que pereceram agora lá, o mundo já se acabou. Para aquelas centenas que pereceram no trânsito, no período do carnaval aqui no Brasil, o mundo se acabou. Para aquelas centenas de pessoas que moram diariamente de fome no mundo, o mundo está se acabando. Se acabou. Mas o mundo caótico, esse mundo caótico, que é o conjunto global de casas, habitações, indústrias, povos, este não está ainda acabado. Mas, na ocasião da inclusão nuclear, que é inevitável, então sobrarão, sim, menos de um milhão de pessoas na Terra e para os outros, o mundo se acabou. Esse mundo caótico, daí vem uma nova era, uma nova geração, uma renovação na paz da Terra. Inclusive, tudo isso que podeis ver na televisão, esses horrores do terremoto, nada mais é do que a nossa mãe natureza reagindo às maldades que fazem em cima da mãe Terra, que julga a mãe natureza em uma coisa só. Em nome do lucro, ninguém mede consequências, ninguém quer saber. Não, eu quero lucro. E daí o que está falando, eu não sou contra o capitalismo, não sou comunista, eu sou místico. Então, não vai no homem, ah, o índio é comunista. Não, eu não sou contra o capitalismo. O capitalismo sempre existiu. Eu sou contra o capitalismo cruel, eu sou contra o lucro já, eu sou contra, radicalmente contra, as alterações genéticas da comida em nome do lucro. Isso eu sou contra, radicalmente contra. Entende? Eu não concordo que se modifique uma planta, uma comida, só para aumentar mais o lucro. Entende? Eu, particularmente, não concordo. Estão querendo violar as leis da mãe natureza? Então, a mãe natureza está reagindo, sim, e reage cada vez mais, até que sobre aqui na Terra os que enxergaram que deveriam respeitar. Como se deve respeitar a mãe? Todos deveriam respeitar a mãe natureza. Engraçado, hoje ninguém respeita nem a genitora, nem quase ninguém. Então, deve respeitar, sim, a mãe natureza. Olha, eu mesmo sei que não adianta, porque estou aqui, eu e meia dúzia de pessoas que me seguem, meia dúzia, que eu tenho umas dezenas, que eu, mesmo assim, eu acho que tenho que separar o lixo, sim, que tenho que fazer, economizar as coisas, sim, tudo. É uma série de coisas que agora não adianta falar, porque é uma voz clamando no deserto. mas na hora certa, na hora certa, eu vou falar e os ouvidos estarão ávidos de saber o que meu pai tem a dizer. Aí, então, falarei. Não falarei para uma dezena de pessoas, como agora. Eu tenho consciência que eu não tenho a multidão me ouvindo. São os bem-aventurados que conseguiram saber que hora eu vou falar das coisas do meu pai, que estão podendo ouvir. porque até mesmo divulgar esse horário que estou falando, por enquanto, não foi feito, não pode. Entende? Se um dia for a vontade do pai, porque só o pai, para mim, só o que importa é o senhor. Se o senhor decidir, quando ele decidir, ele faz com que as coisas fluem, que a notícia vaze. Entende? Eu não movo uma palha se não obediente ao senhor. Tem gente que diz assim, esses dias, ainda escutei, recebi mensagem da internet, o que eu podia fazer? Por que eu não faço alguma coisa? Por que eu não faço, eu não concordo com o Paulo, por exemplo? É uma mensagem que eu recebi. Pois ele divulgou, foi um dos principais personagens bíblicos, divulgou o evangelho, etc. Eu não concordo com o Paulo, porque ele mesmo confessa em Romanos 3, versículo 3, ou 7? Romanos 7, 3. 7, 3. Que ele é mentiroso. Eu não concordo com ele, porque tem uma infinidade de coisas que ele falou que não combina com o que eu ensinei. E como eu disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu pai senão por mim, depois de mim, quem viesse falar, ensinar alguma coisa fora do que eu ensinei, eu qualifico como o primeiro falso profeta. Mas isso é uma outra história, quem quiser ver lá na internet, tem bastante explicação sobre isso. Voltamos às perguntas. Tagore pergunta, Inri, saudações, você tem saudades do Chirupitas Farm? Você repetiria a experiência? Sou seu fã. Olha, meus filhos, todo lugar onde eu estive na minha caminhada sobre a terra, que me tratam bem, é claro que eu tenho saudade. Eu fui muito bem tratado. Teve quem disse, olha, agora, como é que pode? Cristo não iria para Deus, não iria no lugar desse. Por quê? Fui muito bem tratado, muito respeitado. Estava no meio de pessoas que amam, porque os artistas eles têm um lado muito afinado místico. Tem um lado no cérebro deles, até porque se não tem, não desenvolve arte. Consciente ou inconsciente, eles têm um lado místico, bem apurado. É óbvio, óbvio que não quer dizer com isso que eles são religiosos. Não, em geral, os verdadeiros artistas, os bons artistas, os inspirados, não merecem cabeça nenhum. religião nenhuma. Eles têm o pensamento deles, eles invocam da maneira deles do artistismo. Então eu me senti muito bem lá sim, fui muito bem tratado, podem pensar o que quiser, podem pensar o que quiser, mas eu fui bem tratado e é óbvio que se um dia surgir uma situação como esta de novo e o meu tempo conseguirem adaptar-se com o meu tempo que eu tenho minhas obrigações, obviamente, por que não? Eu era num lugar maravilhoso que era lá, no meio da natureza, pessoas educadas, ah, tinha até animais lá, tudo, pude ver, até voltei a sentir o cheiro assim da natureza, onde tem garo, tudo, eu gosto, eu sinto o cheiro do campo, é, me senti muito bem sim, se perguntou isso, a resposta é sim, que eu aceitaria sim, até porque, como eu disse, os que estão de fora podem pensar o que quiserem, porque os artistas lá, na hora de apresentarem, eles têm que produzir o show, mas o importante é como é que se comporta quando o show perto de mim, quando não está sendo gravado, das pessoas sabem ser reverente, sabem se comportar educadamente, isso para mim é importante, saber que encontro pessoas educadas no meu caminho, tenham todas a minha paz. Homem da Guerra, Henri, o que está acontecendo no Japão, eles são muito pecadores? No Japão está acontecendo, o que pode acontecer em qualquer parte do mundo, tem sempre pessoas, porque então de um terremoto lá são muito pecadores, ou aqui, ou acolá, não podemos levar por esse lado e dizer que o povo japonês está sendo vítima de um terremoto porque é muito pecador, olha até que o povo japonês tem uma forma de alimentação, tem muitos deles que são naturistas, não, é que a mãe terra, de repente, o que parece um absurdo agora pode ser um beneficio na família, de repente eles estão sendo poupados, esses que estão conseguindo exaurir, desencarnar, estão sendo poupados de ter que conviver com a eclosão nuclear, de repente, ninguém pode julgar, não, não é por questão de pecador, que não existe na parte da terra, ninguém que é mais pecador do que o outro, ninguém pode ser mais baixo, como você me diz, do que aquilo que é mais baixo em cada um de vós, assim como ninguém pode subir mais alto do que o que está mais alto em cada um de vós, então não podemos olhar por isso, não, é um povo lutador, é o povo mais organizado do mundo, tá, que eu conheço, em termos de organização, imagina um paizinho pequeno como aquele enfrentou uma guerra e se torna até hoje ainda a economia, a segunda economia do mundo, não, e o que eles produzem, até essa câmera que está filmando aí, que me filmou nesse, sabe, foi esse que produziu, imagina, são incríveis, tenho que reconhecer, que só pode, ninguém pode ser inteligente, incrível, se não tiver a inspiração do pai, então reconheço que eles são sim, inclusive tem muitas coisas na cultura deles que eu aprecio, até tem alguma comida deles que eu aprecio, eu convivi com os japoneses na minha infância, eu fui verdureiro com os japoneses, né, então já posso dizer, mas não é por isso que eu estou falando também, que eles não são pecadores, pecadores, todo mundo é, o mundo está cheio de pecado, e o que é pecado? De novo, lembrar, o que é pecado? O que as carolas dizem, que isso é pecado? Pecado grave bem nos vossos cérebros, meus filhos, tudo o que fizeres que faz mal para ti, ou ao outro, é pecado, tudo o que fizeres que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado, mesmo que o padre é comigo que é pecado, que o bispo, se não fizeres mal nem para ti, e nem aos outros, não é pecado, esse é o limite da lei, é os parâmetros da lei, agora pense bem, você pode estar fazendo uma coisa que pensa que não está fazendo mal para o outro, mas está, por exemplo, você pode fazer, você pode odiar, ou invejar, está fazendo mal para ti, para os outros, você pode estar, tomando a porcaria, de um refrigião, que aliás, tem pessoas até que gostam também, mas que é pecado sim, faz mal para ti, esses refrigiões que vêm assim, que não tem nada, que diz que é laranja, mas não é, faz mal sim, então nada contra, quem quiser tomar, mas já é pecado, uma coisa dessa, uma coisa tão simples, porque faz mal, faz mal para as células do corpo, entende, e tem muitas outras porcaria, que estão inventando por aí, para tomar e comer, etc, tudo bem, deixa eu passar, vamos lá, Tia Paz, perguntas, Zoro 51, pergunta, Olá, Lique, o Rabi diz que o espírito só reencarna, quando o bebê dá o primeiro respiro, ou seja, ao nascer, como explicar então, as sensações vividas, na fase intrauterina, traumas? Inclusive, inclusive, se alguém quiser, pode dar uma olhadinha lá na minha página, tem uma parte que eu explico isso detalhadamente, e até, adentrei nas catacumbas, e fui buscar até experiências feitas por René Descartes, que fez com cadáveres, quando ele constatou, que lá dentro, pode olhar lá na internet, como está a informação, em que título que está para eu poder dizer aqui? Enrique Cristo elucida a questão do aborto. Ah, Enrique Cristo elucida a questão do aborto, Enrique Cristo.orgonberg, lá vocês podem ver, essa é a referência, onde pode ver que eu explico detalhadamente, que eu tive, inclusive, um intelectual, lá do Nordeste, me mandou uma vez a pergunta, essa pergunta, sim, mas de uma forma mais formal, mais completa, e eu lhe respondi, entende? então eu expliquei detalhadamente, para que quem quiser ver, porque deveras, até a pessoa, descortinar, remover a viseira da ignorância, que a ignorância, nesse caso, não digo pejorativamente, de ignorar, o mecanismo da natureza, da lei, divina, ela pode pensar, então, porque vê que o febre se mexe, e etc, mas, o espírito, não habita na água, e lá na bolsa da água, só está o feto, ele depende, de todos os impulsos, as reações, da gestante, como é que a pergunta, mesmo que ele falou, dos impulsos, que? que o espírito só reencarna, quando o bebê dá o primeiro respiro, ou seja, ao nascer, como explicar então, as sensações vividas, na fase intrauterina, traumas? Isso, tudo isso aí está conectado com a gestante, então, se a gestante tem um trauma, o feto, ela pode até abortar, se ela leva um susto, tem casos que até chegar o aborto, porque o feto não consegue se situar lá, porque ela expele, na hora de um susto, ou às vezes leva um, 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 uma tapa do marido, sei lá, do companheiro, e daí, o feto sai, igual se ele estivesse lá, por conta dele, ninguém podia tirá-lo de lá, então, vejam bem, se lê essa circular lá, que está na minha internet, na internet, o enriquecito.org.br, o enriquecito elucida, as questões do aborto, pois é, aí, podem ver, eu recomendo que os intelectuais, os médicos, leiam, os cientistas, porque às vezes o médico fica com a consciência, preocupado, os juristas devem ler isso lá também, as autoridades constituídas, para compreender que aborto no Brasil é uma questão de saúde pública, entende, milhares e milhares e milhares de crianças estão grávidas, entende, e precisa, a autoridade constituída precisa conscientizar da realidade, as autoridades têm que se conscientizar, e não ficar dando ouvido àqueles que querem apenas lucrar em cima das crianças, que nascem sem berço, sem comida, e que querem pedir esmola em nome dessas crianças, não dar ouvidos para esses abutres que querem mendigar em nome desses infelizes, as autoridades constituídas devem, eu quero chamar atenção para as autoridades constituídas, que alguma delas leia e passe para frente, repasse o que estou falando, que elas têm que meditar em cima disto, e ver que esse assunto é muito mais sério do que se possa imaginar, muito mais sério, mas hoje em dia estão acontecendo coisas tão horríveis na administração, na sociedade, que eu nem vou falar agora, que dá vontade de falar, dá muita vontade, mas vou deixar para falar uma ocasião para todo o Brasil escutar, vamos adiante. Esse é um assunto muito batido, muito, todo mundo fala do Big Bang, Big Bang, ou Grande Bang, não importa o nome que se dá, um dia, alguma coisa fantástica aconteceu, no contexto, no ser do universo, que agora chamam de Big Bang, por que se preocupar com nomes, com teorias, conscientizai-vos meus filhos, primeiro olhai no espelho, vê, tu existes, tu estás vendo que estás vivo, tu te mexes, tu andas, tu comes, tu podes respirar, tu podes viver sem arma, meu filho, tu que me ouves, podes, se tu poder viver sem ar, Deus não existe, pronto, eu concordo plenamente que Deus não existe, mas se tu precisas de ar, que não dá para palpar, porque tu não pode pegar o ar com a mão, então não pode dizer que Deus não existe, porque tu não vê, então, olha no espelho, vê se tu tem saúde, se tu vives, se tu existe, e tu vais ver que neste momento, se tu estás vivo, meu filho, tu que me fizeste a pergunta, tu vale muito mais, se estás vivo, e se olhar no espelho de vez, é porque estás vivo, vale muito mais do que qualquer teoria, de qualquer Big Bang, e até menos do que qualquer Big Bang, BAMBAM, entende? Aliás, é engraçado, vocês vão se comprassem, em conjeturar, em lucubrar, em ficar pensando, teorias, pensai no agora, pensai nas coisas que estão para acontecer muito em breve, em vez de ficar conjeturando, o que eu mais detesto, eu amo profundamente os que estudam, amo os estudantes, gosto de encontrar coisas nas universidades, mas o que eu detesto, o que eu acho até ridículo, é aquelas pessoas que passam a vida inteira parasitando, só porque nasceram em um berço de ouro, só falando, teorizando, trocando figurinhas, nos salões das elites estão cheios, de pessoas que nunca foram úteis para nada, que só colecionam diplomas, e ficam lá parasitando, um contando coisinha para o outro, um querendo mostrar que sabe mais que o outro, mas não são úteis para a humanidade, então a teoria do Big Bang, ou a teoria não importa de que, é uma questão de cada um pensar da maneira que quiser pensar, eu não considero nada a teoria, não consigo teoria do Big Bang, eu considero a realidade do Big Bang, considero que houve um fenômeno, que gerou outros fenômenos na atmosfera universal, tem em todas a minha parte. Pessoal, agora a gente vai para um breve intervalo, já voltamos. Bom pessoal, já voltamos, e a próxima pergunta é de Daniel. Mestre, após o fim dos tempos, não haverão mais humanos na Terra, não iremos mais reencarnar? Olha, não é isto que está previsto, ah, o fim do mundo é o fim dos tempos, ah, sim, quando chegar esse dia que ninguém precisa mais reencarnar, será ótimo, mas no fim do mundo, é claro, não precisa mais ir no banheiro, não precisa mais comer, fazer comida, não precisa lavar roupa, não precisa mais ouvir tonterias por aí, não precisa mais tropeçar com nenhum imbecil, na camanhada, então aí vai ser tudo paz, tudo harmonia, tudo, com o pai, um só, todos. Mas isso não dá nem para calcular no matemático terrestre, porque o fim do mundo é uma coisa, o fim dos tempos é outra. Por que fim dos tempos? Eu acho que até agora ninguém parou para pensar por que fim dos tempos, né? Fim do mundo é quando o mundo se acaba, esse mundo que está aqui, vai sobrar menos de um milhão de pessoas na Terra, que vão começar uma nova sociedade. Mas fim dos tempos significa habitar com o Altíssimo um só, onde o tempo não conta. Fim dos tempos. Sermos com o nosso Pai Celeste, todos um só, onde o tempo não conta. Fim dos tempos. É tão simples, né? Mas poucas pessoas meditam sobre o fim dos tempos. É isso. Então não precisa, que em verdade vos digo, nós temos que reencarnar sim, para cumprir nossa etapa. E não adianta, tem alguns cabeças de camarão que dizem assim, mas por que Deus fez então? Por que Deus nos fez? Se eu disser, isso é uma coisa, uma questão do Senhor, dogma? Não, não é dogma, é que é uma pergunta tão imbecil, né? Para fazer, que não tem nem nexo o fazer. Porque cada um deve sentir lá dentro de si, se está agradecido por Deus ter feito ou não, por existir ou não. Eu responderei para essa pergunta, por que Deus nos fez? Eu responderei para mim, escuta, você gostaria que não tivesse feito? Não tivesse te feito? Então serás o primeiro da fila dos suicidas? Entende? É, porque é uma pergunta, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? Mas o fim dos tempos é que daí passou o tempo, o tempo da purgação, o tempo dos karmas, mas isso aqui, não sei quais bilhões de anos, esperamos que chegue esse maravilhoso dia, né? Porque daí ninguém, aí não temos mais que ver a violação da mãe natureza, a destruição da ecologia, não temos mais que ver o aumento do treino, o aumento da polícia, para enfrentar bandidos mais competentes, mais perigosos, nada disso. Então vai ficar só uma paz, voltamos ao estágio iniciar, e o Senhor, só o Senhor sabe, só Ele sabe, como será bom para todos nós, quando chegar esse dia. Tenham todos a minha paz, eu sei que nem todos podem me compreender, tenham a minha paz. Periquito Ateu, Inri, por que você disse, o meu reino não é deste mundo? Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos? Porque naqueles tempos, na véspera da crucificação, efetivamente, eu não tinha estabelecido na terra o reino de Deus, quer dizer, o meu reino não era de suma, o meu reino, é o reino do Pai, e eu estava aqui como emissário dele, representando o reino, porque eu disse o meu reino, porque é o reino do meu pai, entende? Então daí o meu reino não era deste mundo, porque eu não tinha ainda a missão de estabelecer na terra o reino de Deus. Na minha ausência, pelas minhas palavras, estabelecer o que deveria ser a casa de Deus, o que deveria ser uma espécie de preparação para o reino de Deus. que eu disse para o Pedro, sobre essa pedra de carimia e igreja, que seria onde se juntariam os filhos de Deus para preparar a instituição do reino de Deus na terra. Agora, meu pai me reenviou aqui, ninguém é obrigado a crer, mas no dia 28 de fevereiro de 82, foi instituído na terra o reino de Deus, formalizado posterior em Curitiba, em março do mesmo ano, e agora a sede definitiva transferida aqui para Brasília, a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Aqui é a sede do reino de Deus. Então agora eu não posso mais dizer que o meu reino não é deste mundo, porque agora o meu reino, que é o reino de meu pai, está sediado aqui neste mundo. Mas isso não quer dizer que eu partilho de todas as coisas do mundo. Eu continuo da mesma forma que eu era dois mil anos. Só que aqui no reino de Deus tem uma escola, isso aqui é uma escola onde eu ensino os que vêm a mim a conhecer a lei de Deus. E daí eles aprendem a viver dentro da lei de Deus e podem se sentir seguros, tranquilos, serenos, sem medo de nada. Agora, aqui eu não religo ninguém com Deus. Não, porque religar alguém com Deus é se alguém tem que ter desligado de Deus. Aqui eu ensino que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e por Ele ser onipresente ninguém pode desligar-se dEle. Logo, eu não posso religar alguém, seria um equívoco, um embuste, dizer que eu vou religar-te com Deus. Se Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Logo, não pode, nem que tu cometas um delito escondido, pensas que Ele não vê, mas Ele usa os teus olhos para ver, Ele vê, ainda que tu fosse cego, Ele veria o que estás fazendo. Então, ninguém consegue fugir de Deus, portanto, ninguém pode ser tão prepotente ao ponto de dizer que vai religar alguém com Deus. Aqui é uma escola mística, onde eu ensino a lei de Deus, ensino as pessoas a se quadrunarem com a lei de Deus, ensino a consciência, a liberdade de conscienciar, ensino a observar os verdadeiros caminhos que levam finalmente a Deus. Porque tem várias curvas, várias transversais, várias alameiras, até chegar a Deus. Cada um vai por seu meio. E aí diz, Ah, mas eu tenho minha religião, eu sou da religião. Muito bem, quando tu está contente com a tua religião, fique nela. Se nessa encarnação, tu não puder te acordar que religião é um equívoco, que por força de lei, a Soste é uma instituição religiosa, porque esse termo é obrigado a usar por formalidade. Mas eu aqui digo bem claro, que muito além de religião, a Soste, Suprema, Ordem Universal, da Santíssima Trindade, é uma instituição mística, uma escola mística, onde se ensina a lei de Deus. Pelas razões que acabei de expor, que ninguém consegue se separar de Deus, logo eu não sou prepotente, e vou religar. E sim, vou ensinar a estabelecer a simbiose com Deus. Tenho toda a minha paz, meus filhos. A próxima pergunta é de NetCenter. Henri, Jesus é de outro planeta, porque até hoje o corpo dele nunca foi encontrado. Interessante. Eu, a dois mil anos, inclusive, se alguém quiser, esse cidadão aí que perguntou, ele devia olhar na internet, entrequiz.org.br, onde eu falo da ressurreição. Lá eu explico que fim foi dado ao meu corpo a dois milagros. Porque ele, pelo ser do planeta, porque uma lenda inventada lá em Roma, que eu, meu corpo, tivesse sido subido para o céu de carne e osso. Mas os seres raciocinantes, eu já estou cansado de repetir que eles enxergam dentro da racionalidade, que além de que Deus disse se tu és pote, do pote fosse tomado ao pó, retornarás. Em Rênes está escrito, e sempre volta ao pó, o filho do homem e os filhos dos homens. Mas, além disto, os que raciocinam, compreendem que, primeiro, que lá no espaço sideral, a temperatura confina 273 graus Celsius negativos. Não tem ar para respirar. E, por último, Deus não ia permitir que o filho dele fosse nulo para o céu, ficar congelado dois mil anos e voltar nulo de lá. Porque as vestes foram sorteadas pelos soldados romanos. E meu corpo foi devolvido para minha mãe terra. E, durante a noite, que os soldados não puderam ficar de vigília, porque houve uma tempestade, os servos de meu pai a saber, comandado por José de Arimateia, removeram o meu corpo de lá e colocaram em uma espultura anônima para eu reencontrar no aconchego da minha mãe terra. E agora, retornar aqui, renascer na terra de Santa Cruz, que se chama Brasil. Mais precisamente, numa pequena aldeia lá no interior de Santa Catarina chamada Indaiar. Estive recentemente lá, fazendo uma cerimônia fúnebre. Tenho todas a minha paz. Lucas Zarbi pergunta, Inri, o que uma pessoa possuída sente? O que você acha do possuísmo? Lucas, como? Zarbi. Zarbi. Zarbi, muito bem. Olha, o possesso, alguém quando está possuído por um espírito externo, o que eu acho do possuísmo? Quer dizer, se eu sei que existe possessão, é óbvio, eu cansei de ver, eu cansei de lutar contra isso, eu cansei não, porque eu continuo a lutar, depende de onde eu sou obrigado a expelir alguém, mas é uma coisa terrível, é terrível, tem uns que saem de casa de manhã, beijam a mulher, abraçam, queridinha e tal, de tarde, quando voltam do serviço, vão lá no bar, tomam umas tequilas a mais, lá já elas são possuídas por um espírito que está de plantão, chegam em casa, o corpo é o mesmo, mas os olhos chegam estalados, meio que começam um maltrato com a família, quebram as coisas dentro de casa, e são possuídas, é tão desagradável lembrar disso, porque eu vi tanto disso na minha longa caminhada sobre a terra, tive que cuidar de tantos casos como este, porque, e daí ele, depois no dia seguinte ele chora, pede perdão para a mulher, eu não estava, eu estava fora de mim, então, quem estava nele era o possuidor, só que, isso vira um círculo vicioso, depois outro dia ele faz de novo, e faz, e aí os tribunais estão repetos de processos de mulheres querendo se livrar, e também alguns homens querendo se livrar da mulher que está sendo possuída pelo espírito que gosta do alcoolismo, e assim outras e outras porcarias, hoje em dia tem muito mais porcarias do que álcool para os demônios usarem, a droga, e olha, tenho visto pela mídia, eu sou obrigado a assistir à mídia, mas se eu pudesse eu me esquivava, sou obrigado a ver as notícias do mundo inteiro, incluindo as horrorosas notícias policiais, sou obrigado, porque eu não posso ficar aí, recomendo que meus filhos também assistam, para não ficar alheio, para não ficar alienado, mas é triste, as coisas que estão, como os valores estão invertidos, e a sociedade tem a sua culpa, porque eu vejo as estatísticas, vejo o que a mídia diz, por exemplo, que um operário trabalha de sol a sol, para ganhar um salário de menos de 600 mil, segundo eu vi, e me veio várias informações, até que o MSS, não sei quem criou uma lei, que dá muito mais do que um salário para alguém que está recluso, quer dizer, então quem quer trabalhar? se a pessoa que comete um crime vai lá e a família dele está amparada com o salário da previdência, entende? Quem vai querer? Qual é o... Claro que as pessoas, os netos de bom senso, sempre querem trabalhar, mas vejam bem, se isso não é uma distorção, se não é uma loucura, que está tomando conta dos legisladores. Pensem bem, meus filhos, pensem bem, quantas pessoas que eu sei que cometeram um delito, porque assim estão garantidos, não precisa, aí pode ter onde dormir, tem onde comer, etc. Isso é horrível, a sociedade está carecendo de uma renovação geral, o susto que os operários levam quando vem que os deputados aumentaram mais tanto os seus salários, eles ficam horrorizados, e não podem fazer nada, entende? E fica por isso mesmo, e ninguém faz nada, e fica um jogo de hipocrisia. Os tribunais estão repletos de processos, processos que levam 15, 20 anos, que caducam, estão lá, porque não existe ninguém, não existe um esquema, um mecanismo de lei que faça uma triagem, que faça as coisas funcionarem, o marasmo toma conta da burocracia, esse é o problema, a burocracia, eu digo burocracia, porque se não fosse burocracia, seria a dinâmica, as coisas funcionariam, você precisa de uma coisa, de um serviço público, como é precário, como é difícil conseguir um resultado positivo, é isso, meus filhos, sem contar que na frente da minha casa aqui, o governador ainda nem asfaltou, estou na capital da república, do Brasil, jornalistas estrangeiros chegam aqui e perguntam, por que aqui em Brasília, na frente da casa do Ir Cristo, não tem asfalto, ele pergunta, veio aqui, jornalistas da Bande, já veio jornalistas da França, da France Press, já veio jornalistas da CBN, que diz, por que não tem asfalto aqui, daí eles não gostam na época da seca, dar uma poeirada, não gostam de vir aqui sair com o carrinho deles todo carecendo de uma lavação, mas aqui é isso, aqui é a capital do Brasil, estou aqui situado no núcleo rural Casagrande, no Gama, onde começou Brasília, porque o catetim fica no Gama, nós estamos aqui perto do catetim, e por acaso, na casa do senhor, na frente da casa do senhor, não tem asfalto ainda, mas eu tenho convicção que o novo governador vai corrigir esse, esse pequeno, grave problema, principalmente porque depõe contra a imagem da capital do país, depõe que os jornalistas vêm aqui, também aqueles que vieram da Benetton também vieram aqui e disseram que tinham que vir várias vezes enfrentar a poeira, então a nossa parte, estamos aqui porque o nosso pai nos colocou, e temos convicção plena que o novo governo, a hora que souber isso, ele vai tomar as providências devidas, tem em todos a minha paz. Pergunta agora de Edolito, se Henri desencarnar depois da Hecatombe, como ele vai reinar no milênio? Primeiro, quem reinará sempre é o meu pai, eu sou o regente do reino de Deus, isso está tendo o estatuto, eu não vou desencarnar depois da Hecatombe, nem antes, não vou morrer nem ano, nem depois, porque o que eu estou fazendo aqui há 40 anos, está tudo sendo de acordo com a vontade do pai, e eu só vou desencarnar quando eu tiver cumprido a minha missão, quando eu tiver tudo consolidado, e daí é claro que eu também tenho o meu direito de descansar, não é meus filhos? Ninguém vai querer que eu fique aqui, décadas e décadas e décadas, eu vou ter direito de subir para o pai, sim, entende? Bom, mas de onde eu estiver eu estarei sempre dando novas instruções para quem estiver aqui na casa do Senhor, isso já está até previsto no estatuto, viu meus filhos? Quem quiser crer, crê, ninguém é obrigado a crer, mas o reino de Deus é de Deus, e eu sou o regente do reino de Deus, estabelecido por Ele, designado por Ele, por isso que eu disse que não posso ser candidato a nada aqui na terra, dizer, ah, você não vai ser candidato a isso? Não, não posso, eu venho com o mandato do pai, e ninguém serve a dois senhores, eu só sirvo o Senhor, tenho todas a minha paz. Lourenço Pizzucci, gostaria de saber se Henry já ouviu falar de Samuel Aum Eor? Já, fundou uma seita, não sei, já me enganou, morar no México, fundou uma seita que tentou ensinar os seguidores sobrepujar as fraquezas da carne, só que eu tive depoimento de vários deles que sofrem muito quando não conseguem, porque não basta treinamentos físicos para sobrepujar as fraquezas da carne, o principal é estabelecer assim, biose com o pai, eu posso garantir para qualquer pessoa que me ouve, que quiser sobrepujar as fraquezas da carne, que na hora que tiver a inquietude se invocar o pai sinceramente, volta à normalidade física, e se não, se não tiver a intenção de voltar à paz, então tem que passar pelos processos que o senhor, meu pai, disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos destitores da carne, se quiser, invoca o pai e consegue sobrepujar, é uma intimidade sublime com o artista, se não, tem que passar pelo processo e ir evoluindo até chegar à vitória final, tenha o meu passo. Zoro 51 Alguns historiadores esotéricos afirmam que Cristo não morreu na cruz, que fora tirado com vida, curado por essênios, etc. O que o senhor pensa sobre isso? Pois é, esse Cristo é o Cristo covarde, esse é um Cristo que fugiu da cruz, olha só, se ele diz isso, fugiu da cruz, olha que fantasia na cabeça de quem inventou isso, eu já li até um livro sobre isso, fugiu da cruz covardemente, se escondeu, em um livro que me chegou as mãos que foi se esconder lá na Índia ainda, ainda casou e teve filhos, tudo, não é? Interessante, quem quiser crer nisso é crer, mas eu sei que é uma grande, uma enorme invenção, uma enorme mentira, entende? Isso seria uma coisa que não teria sentido se eu mesmo anunciei quando me chamasse Jesus que eu ia ter que ser sacrificado, se eu ia ser sacrificado para resgatar os pecados da humanidade, e que daí que sentido teria? Quer dizer que de repente me arrependi. Primeiro quando Pilato disse defenda-te em uma vez que eu posso te crucificar ou posso te libertar, eu lhe disse respondendo unicamente nenhum poder teria se não te fosse dada do alto. Logo, se ele pudesse me crucificar é porque Deus deu esse poder a ele. E daí logo eu ia fugir da cruz, né? Passou um filme no Brasil há uns anos atrás, até veio um repórter da extinta manchete lá em Curitiba, quando eu era cidadão lá, que quis saber de mim, chamar Última Tentação. Eu fui obrigado a assistir esse filme, que eu achei muito interessante, inclusive, que o tema principal do filme é que na hora da cruz tive uma Última Tentação, como se eu descesse da cruz, fosse lá no delírio, fizesse um filho, coabitasse, etc., e depois voltar para a cruz. Aí eu expliquei para os jornalistas que me perguntaram na época que isso não poderia acontecer, seria possível se eu não tivesse vencido a carne antes da crucificação, que eu, quando eu comecei minha vida pública com 30 anos em diante, eu tinha tido poder sobre a carne, eu tinha passado por todos os processos inerentes ao conhecimento da carne, das fraquezas da carne, tinha tido as inquietudes da carne, como está previsto em Isaías 7, versículo 14, que a virgem daria a luz a um filho e se chamaria Emmanuel e comeria manteiga e mela até aprender a separar o mal do bem. Então, eu tinha experimentado tudo, tinha aprendido a separar o mal do bem, conforme está previsto lá, inclusive com o nome de Emmanuel, que os fariseus e os idólatras nem se dão conta, que só com 30 anos em diante que eu passei a minha salva de Jesus. Então, muito bem, daí depois eu teria voltado, eu teria uma tentação se eu não tivesse experimentado o que nesta encarnação de novo, em Santa Terra do Chile, quando jejuei, o Senhor me fez experimentar uma coisa um êxtase muito maior do que qualquer coisa que eu podia sentir quando outrora estiveram na alcova com a mulher. Então, daí não tem como voltar em uma viagem sem volta. A minha relação, quando eu vejo, quando eu estou diante de minhas filhas, eu as olho com amor paternal, eu amo, e assim também foi há dois mil anos. Eu sinto uma coisa, um amor pelo espírito delas, e não vou, aí não depende de envelhecer. A forma que eu amo, os anos não anulam a beleza das minhas filhas. Elas continuam merecendo o meu amor porque é espiritual. Isso é muito difícil, eu sei, muito difícil compreender, mas é a realidade, é a minha realidade. E eu, na luz do meu pai, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra, mas em especial dentro da lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desigualdade à medida em que se desigualam, eu amo, obviamente, aqueles que são mais próximos de mim, que se acercam mais, não fisicamente, mas espiritualmente. Nesse instante, eu posso estar sendo ouvido por uma pessoa que nunca esteve comigo, um anônimo, que nem está catalogada nessa máquina, mas que está me amando e eu estou amando. Ontem mesmo, eu estava no shopping e um cidadão, muitas pessoas vêm, ele vai tirar a foto, mas é um cidadão dos 50 anos, cercou-se de mim, disse assim, eu sou teu filho e ele me abençoe, porque a mão na cabeça dele, diferente, quem está? Ele viu que eu, eu vi que ele viu quem sou, então ele mereceu uma benção. E assistindo também, uma jovem formosa, bem nascida, se ajoelhou em pleno shopping para pedir uma benção. Todo mundo viu, ela disse, eu quero uma benção, eu dei a benção para ela, mas que ela viu quem eu sou. Uma vez dentro do avião, comissário do bordo, pediu a benção. E assim por diante, então quem dá é meu pai, daí eu invoco meu pai e ele dá a benção. E o restante são coisas que cada um conjetura como quiser. Tenham todas a minha paz. Alex Jus, ó pai, te admiro muito, sou ateu, mas admiro tua coragem, sabedoria e tudo mais. Sucesso. Tá aí. Esse é um ateu, graças a Deus. Espero que um dia ele venha me visitar, entende? Tá vendo? Aí ele vai compreender que eu fui ateu também até 1979. O que que eu era ateu? Ateu, graças a Deus, porque eu não acreditava, eu passei a descrever desde a minha adolescência desse Deus que os homens fizeram, esse Deus que tem mãe, entende? Aí eu fiquei ateu. Só que dentro de mim, a veia mística saltava. Dentro de mim, havia uma força superior que me conduzia, que comandava-me, mas que eu não podia falar para ninguém e não sabia o que era até chegar ao jejum. Só lá no jejum que essa voz se revelou, que disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Eu sou teu Senhor e Deus. e tu és meu filho, o primogênito, o mesmo que crucificaram. E daí, no momento de dor, inclusive, que eu pude ver tudo. Quem quiser saber detalhes, vê na minha parte, entre Cristo, pão do ar, quando vê. Tenho toda a minha paz. Júlio Augustus, por que na nova oração não consta mais perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos, etc.? Porque a nova oração, o novo Pai Nosso, é mais perfeito. Ele, no novo Pai Nosso, diz, ilumina-me. Quer ver? Então, já que ele faz isso, vou orar o novo Pai Nosso para poder explicar melhor. Mas o orar é verdade. O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua voluntária assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, o Pai. Então, se eu digo na oração, aparta-me dos erros, aí não precisa dizer perdoe meus pecados. O que eu pedi para ele para apartar-me dos erros? Eu vos ensino a pedir para ele apartar-vos dos erros. Logo, daí não carece mais pedir perdão pelos pecados. Por quê? Porque se depois ele pedir a oração, aparta-me dos erros, e ainda assim cometeis algum deslize, então é que faz parte da vossa purificação, da vossa preparação para a evolução. Repete de novo a oração, daí, depois de cometer o erro, até ilumina-me e aparta-me dos erros. A oração é mais poderosa, a mais poderosa, a mais bela oração que existe. Ela é completa. Pedir perdão, aí tu sempre num círculo vicioso vai pedir perdão. Não, bom, eu vou pecar e peço perdão. Então, assim, não, tu pede para ele apartar-te dos erros. Se tu pede sinceramente, com convicção, com entregue, no teu quarto, com a porta fechada, daí ele efetivamente te ilumina e te aparta dos erros, ele te mostra, não, não faça isso, não faça aquilo, ele te faz sentir dentro de ti o que pode ou não fazer. E daí, não precisa mais pedir perdão, que aliás, se tornou um círculo vicioso, dois mil anos pedindo perdão. Entende? E eu disse nessa mesma oração antiga, Pai, venha nós do nosso reino. E por isso que... Tá bom, já avisou, por isso que ele disse, Pai, venha nós do nosso reino. Seja feita da vontade. Isso é muito bem. Agora que o reino de Deus já está estabelecido na terra, ninguém é obrigado a crer, mas que a dura pena visseja, recém saindo da condição embrionária. Então não dá mais para pedir venha nós do nosso reino, porque ele já mandou o filho dele à custa de muito sacrifício, muita luta, durante muitos anos lutando em dois continentes. Eu pergunei a América Latina toda e a Europa a boa parte, falando o povo nas praças públicas, nas televisões, nas escolas, enfim. E daí agora, culminou com em 82, a fundação da SOSTA. Então agora não dá mais para dizer, venha nós do nosso reino para aqueles que têm uso do bom senso, racionalidade, aqueles que são intelectualmente honestos. então vem a nova oração, que inclusive o meu pai atende as súplicas daqueles que pedem a ele pela nova oração, o novo pai nosso. Então é uma questão de tempo, não é que o antigo não preçava, preçava, perfeito, mas ele cumpriu a sua finalidade. Bem, meus filhinhos, como o Cuquinho aí já andou me advertindo, então dando a hora de pedir ao pai a bênção. Tinha outra pergunta aí, não? Tinha doce. É, mas deixa para o próximo programa. Olha, de bom grado, meus filhos, todo sábado fica, as minhas perguntas são as últimas que não foram respondidas. De acordo? Então pedi ao pai. O pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, o Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Sempre estou, no sábado, com o Espírito, no meu coração preparado para, dentro do possível, elucidar algumas dúvidas que possam melhorar a vida, o dia a dia, dos benditos filhos que me ouvem. Até sábado e até sempre. Pessoal, agradecemos as perguntas enviadas, a presença de vocês, a presença das discípulos aqui que nos ajudam a transmitir esse programa ao vivo para vocês. E não esqueçam, quarta-feira tem programa ao vivo com o João e os discípulos. Boa noite.